Você está pagando aluguel, você está morando ofertado num lugar do jeito que você não gostaria, tem vontade de morar numa casa. Então preste atenção que estou te trazendo o residencial Bosque de São Francisco. Da onde veio o nome Bosque então? Bosque, é porque o lugar é muito bonito, muito verde e tal, um local excelente aqui em Mogi das Cruzes, uma das cidades que mais cresce e tem uma universidade muito boa, nós estamos próximo centro, próximo padaria, supermercado, escola, tudo, tudo que você precisa tem aqui no Bosque de São Francisco. E mesmo para quem trabalha em São Paulo, é muito fácil o acesso Mogi São Paulo. Agora se você quer fazer a sua vida em Mogi, é uma ótima oportunidade, porque é um condomínio fechado. Com segurança, 24 horas portaria e oferece lazer também, nós temos aqui salão de festa, salão de jogos, as casas são muito bem acabadas, de dois e três dormitórios e um acabamento assim excelente. Agora tudo isso para você, do jeito que dá para o seu bolso, porque às vezes você fala, linda, adorei a casa, já me imagino morando, agora como é que eu vou pagar? Muito fácil, a inscrição de quanto? A inscrição de 200 reais sem burocracia nenhuma, a adesão a apenas quatro parcelas de 570 reais e as mensagens, a gente não tem nada igual, a partir de 255 reais por mês para uma casa excelente, um local muito bonito e sem burocracia nenhuma. E é muito fácil você vir conhecer o empreendimento, é muito fácil você ir ligando para pegar informações, porque se você está cansado do lugar que você mora, você paga o aluguel, é à toa, porque estou te trazendo o bosta, São Francisco, eu tenho certeza que você vai gostar. O telefone que o pessoal me vai encontrar é 4721-2410, de segunda a segunda das 9 às 18, para você chegar no local, você chega até a Mojita, pega a avenida Perimetral, passa em frente ao Extra, pega a avenida Japão 5300, em frente à padaria Sintra, já está no local. Bom, a avenida mesmo é Caoro e Iramatio, não é isso? 2.341 das 9 às 18 todos os dias, não precisa comprovação de renda. Marketing? Habiterra e Habitat. Realização, não perca tempo, é para você, viu?